E aí, em 2018, ocorre a morte da Marielle. E foi uma morte, foi um assassinato também que atingiu a todas nós, mulheres. Nós pensamos, né? Mataram ela, mulher negra, mulher feminista, mulher lésbica, mulher que está na política, que se impõe. E foi muito forte. Aí nós, no setorial de mulheres do PSOL, logo fizemos uma reunião e a gente decidiu se colocar. Vamos, gente, vamos participar mais da política, vamos nos colocar. Os homens estão aí toda hora, pegando microfone, em sala de aula, no trabalho, em qualquer conselho, qualquer reunião. Eu também estou disposta. Eu coloco meu nome, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de participar da política partidária. Acho que eu posso fazer a diferença como assistente social, como doula, como mãe, como mulher negra, mulher feminista. Eu acho que eu posso trazer essa vontade das mulheres de acreditarem de novo na política. Meu nome é Ludmila Suayde. Eu estou concorrendo à deputada distrital, aqui no Distrito Federal, e meu partido é o PSOL. Minha mãe é administradora, trabalhava no Ministério da Saúde, e ela, o tempo inteiro ela estava em orfanatos, em asilos, em hospitais, ajudando alguém. Atrás do centro espírita que a gente frequenta na infância, tinha um orfanato atrás, um abrigo de crianças, e ela estava o tempo inteiro ali ajudando, fazendo almoços, conseguindo roupas, sabe? Aí ela é um exemplo de pessoa, assim, que está o tempo inteiro preocupada com o outro. Isso eu herdei dela, nós todos lá em casa. Muitas situações na minha infância, na minha adolescência, eu comecei a perceber como esse mundo era desigual, né? Eu caminhando, eu pré-adolescente, com 12 anos, eu caminhando lá na Asa Sul, para ir para a escola, para o inglês, para qualquer atividade. Em vários momentos, homens me assediaram. Eu vendia cocada lá no prédio, cocada da minha avó. E aí tinha um senhor, que sempre comprava cocada, e ele tinha uma moça que trabalhava na casa dele. E aí uma vez eu estava embaixo do prédio conversando com ela, e aí de repente o filho dele chegou embaixo do prédio, correndo muito, e chegou perto da gente. E de repente ele bateu nela. Ele começou a bater da morra, assim, nela. E aí acho que tudo isso me transformou. Acho que uma das urgências é acabar com essa sociedade machista que a gente vive, lutar pelo fim da violência contra as mulheres. Acho que essa é a maior urgência que nós temos. E durante o processo do impeachment, as pessoas iam para a janela com muito ódio, e xingavam, xingavam a Dilma. E assim, nenhum argumento político as pessoas falavam na janela, por exemplo. Mas não, eram xingamentos mesmo, misoginia pura. E aqui a gente fez uma resistência também. Nós montamos um grupo de moradores de Águas Claras pela democracia. E aí quando a gente se juntou foi muito legal. Para mostrar uma resistência, a gente fez piquenique aqui no Parque de Águas Claras, encontros, encontros aqui na Estação Arniqueiras, para chamar as pessoas para conversar sobre política. Nós, no dia 17 de abril, quando houve a votação do impeachment na Câmara, e que o torturador da Dilma foi homenageado na fala daquele deputado, nós nos sentimos muito mexidas e violentadas também por aquela fala. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, a gente se organizou no WhatsApp, gente, vamos fazer um ato, vamos fazer alguma coisa. E a gente conseguiu contato com o deputado do PT, que conseguiu contato com a assessoria da Dilma, e aceitou que a gente fosse lá levar flores para elas. Nós montamos um evento no Facebook, e de repente centenas de pessoas confirmaram, e no dia seguinte, dia 19 de abril, quando a gente foi entregar as flores para a Dilma, e leu um texto para ela, dizendo que nós, mulheres de diferentes partidos, nos sentimos violentadas por aquela fala do deputado Bolsonaro, e que ela não merecia aquilo, que ela, como uma mulher, uma presidenta desse país, ela não poderia receber aqueles votos banais, elogiando a igreja, a Deus, a família, e que nós estávamos ali em defesa da democracia. E centenas de mulheres foram para a porta do palácio, levando flores para ela. Na hora que ela olhou da janela, foi muito legal, porque ela falou, eu vou descer. E aí ela desceu, a gente falou, Dilma, vem aqui olhar essas mulheres que estão ali também trazendo flores. E aí ela falou, vamos lá embaixo que eu quero vê-las. E ela cumprimentou todas as mulheres, foi para o lado direito, para o lado esquerdo, foi muito bonito. E aí depois disso, nós montamos também uma página no Facebook, o Rosas pela Democracia, do nosso coletivo. E assim, tem mais de 10 mil pessoas que curtem. A gente continua fazendo a defesa do feminismo, da participação da mulher na política, a defesa de que foi golpe sim, foi um golpe machista, jurídico, misógino, midiático. Então a gente continua na luta, continua chamando as pessoas para conversar. E aí nós também nos colocamos também para participar da política partidária. Então pensamos, olha, eu, mais uma outra colega que é do PT, a gente está se colocando para participar dessas eleições, porque a gente acredita que nós devemos continuar a luta, nós devemos continuar pautando nossas questões em defesa da democracia e da participação das mulheres na política. Como incluir mulheres e mães nos locais de trabalho? No espaço público, né? Acaba que a gente precisa sim ter serviços preparados, creche com certeza, locais de trabalho acessíveis que ofereçam a possibilidade da mulher sair e amamentar seu filho e voltar. Eu, como doula e assistente social, eu vejo como a vida das mulheres que engravidam e que têm seus filhos aqui no DF, como não é fácil. A primeira parte, nascer nas maternidades dos hospitais regionais, muitas vezes não é fácil, as mulheres sofrem violência. E eu acredito, e os estudos mostram, que enfermeiras são muito capacitadas para atenderem os nascimentos. Então, existe a rede SEGON e existem recomendações para a criação das casas de parto ao lado dos hospitais especializados, como a maternidade. Então, uma das minhas defesas vai ser a construção das casas de parto normal ao lado dos hospitais regionais. Eu acredito que, como assistente social, desde 2003, atuando em diversas políticas públicas, na saúde, no judiciário, articulando com redes sociais, com movimentos, com grupos, isso me traz muito conhecimento sobre a cidade, me traz muita experiência. Eu conheço muito sobre diferentes leis, política do idoso, política da pessoa com deficiência, política para as mulheres, assistência social, saúde. Eu entendo muito das políticas e eu sei onde estão os problemas. Eu converso com muita gente. Eu trabalho há 10 anos na Ceilanja, no Fórum da Ceilanja, com mediação de conflito, com educação para os direitos, articulação de redes sociais. Então, o tempo inteiro, a gente vê, conversando com outros profissionais, a gente vê qual é a falha que está acontecendo, o que aconteceu de mudança no centro de saúde, no PSF, diminuição de equipe, o que está causando de impacto naquele grupo ali, naquela comunidade, do PSU, do PNorte, do Paraná. Então, o tempo inteiro, eu converso com outras pessoas. Então, eu acho que eu tenho esse olhar ampliado sobre a cidade e vejo onde é que está a falha, o que está faltando que poderia melhorar muito a vida das mulheres, especialmente. e vejo o que está acontecendo.